Mais um dia na creche de Gart of Bambam E todo mundo já sabe né Esse muralzinho aqui vai mudar Chegou novos personagens, chegou novos monstros Se não me engano são 4 monstros novos Porque tá rodeando uma print aí pela internet Onde que simplesmente bem aqui ó Aparece um monstro totalmente gigante Com os braços todos levantados E enfim, eu vou depois mostrar pra vocês esses monstros tá Fora o Xerife Jeff, o Zapier Snail E o Skullt Cobalt né Que é o novo monstro Ah e inclusive também deu monstro zero Mas hoje, vamos viajar aqui A primeira gameplay de Gart of Bambam Capítulo 2, lembrando pessoal Que esse vídeo foi um vídeo feito pelo seu playtime O canal tá embaixo na descrição do vídeo E é uma fan made do game Deixa o like nesse vídeo, porque o lançamento Do jogo é literalmente amanhã E amanhã vai ter vários vídeos De Gart of Bambam, dois aqui pra vocês Então já se inscreve pra não perder Porque galera, mano, eu tô muito ansioso Pro lançamento desse jogo Então vamos lá galera, esse aqui é o vídeo do seu playtime Inclusive, se você tiver Assistido O vídeo que eu fiz lá dentro do Roblox Você vai reparar que tem várias e várias imagens do mapa Bem parecida com aquele lugar da prisão Né, do capítulo 2 de Gart of Bamba Que eu joguei lá no Roblox Galera Olha só O seu playtime tá dentro de De um lago De um lagozinho Beleza Olha Olha o Capitão Fiddles O Capitão Fiddles parece que vai ajudar ele É isso? Olha, pegou a distância Bateu no vidro Acionou O sistema de segurança do laboratório do Bambam E vamos ver o que vai acontecer Maninhos Bateu de novo no vidro E bom, conseguiu quebrar Isso leva muito a pensar, mano Que o monstro Capitão Fiddles Literalmente é um monstro diferenciado, velho Literalmente, maninhos Faz muita pensar Que o monstro Capitão Fiddles Não é apenas um monstro, tipo, qualquer E que ele vai ajudar a gente Durante o capítulo 2 de Gart of Bamba E dá pra perceber que não é somente eu Que penso assim, né O seu playtime Que fez várias e várias animações De Gart of Bambam 2 Envolvendo todos os monstros, né De Gart of Bamba Provavelmente também pensa da mesma maneira, né Porque você pode ver que ele colocou O Capitão Fiddles pra ajudar ele no roteiro Né Olha o Bambam Beleza E vamos ver o que vai acontecer aqui, galera O Bambam tá aparecendo, mano Eu acho que essa cena aqui É simplesmente aquela cena do Bambam Pegando ele E levando ele pra dentro do laboratório É isso mesmo É a cena do laboratório do Bambam Caraca, galera E eu já visitei a cena desse laboratório A gente já visitei esse laboratório Em outros vídeos aqui do canal Eu já consegui acessar esse laboratório, mano Meu Deus, mano Isso Tá aí uma coisa que eu realmente queria fazer Visitei esse laboratório Já visitei, no caso, no Roblox Inclusive Com a sala bem parecida com essa Olha só Chegamos no laboratório do Bambam O Bambam simplesmente Prendeu o personagem principal Aí da animação Dentro do laboratório dele E no laboratório do Bambam Tem várias outras partes De vários outros monstros, mano Olha aí, ó Tem parte do Capitão Fiddles Do monstro laranja Tem partes ali também Da opila bird Dá pra ver Várias partes De vários monstros Aí dentro Do laboratório do Bambam O Bambam Tá Mantendo todo mundo preso Mantendo todo mundo preso, galera Tipo, do nada Simplesmente isso Mantendo todo mundo preso, né Grande Bambam Inclusive E Vamos ver pra onde Esse rastro de sangue Vai levar eles A Bambalena Tá dormindo Olha, ele tá abrindo os armários Pra ver o que tem Dentro de cada armário E ele achou o cartão E na hora que ele achou o cartão Olha só quem acordou, mano Se eu for Bambalena A Bambalena Vai começar a correr atrás dele Ai, moleque Bracelo Jumbo Josh Mete o pé Mete o pé E já sai correndo, mano Corre, mas corre muito Ai, velho Meu Deus Olha, ele chegou na parte Debaixo do laboratório Mais um andar E A Bambalena Ficou pra trás, galera A Bambalena Ficou pra trás Vocês perceberam isso, né Bambalena Bambalena Capítulo 2 de Gart of Bamba É possível que todas essas salas No capítulo 2 de Gart of Bamba Possam ter alguma coisa Pra gente resolver, galera Pelo menos Eu acho isso, né Olha só quem apareceu Se não for o Zaper Ai, já Um novo monstro O mais legal O mais legal O mais legal, mano Que esse monstro Tá na pintura Mas ele não aparece No trailer de Gart of Bamba No trailer de Gart of Bamba Dois Só aparece A Bambalena E o braço Do Jumbo Josh Estamos esperando, né Que apareça Todos os monstros Mas Você já conhece, né Já conhece já O O O Gart of Bamba, né Galera Talvez Apareça todos os monstros Pra ser sincero Vamos ver Pra onde que esse cartão Vai levar ele Olha A lesma Que nem anda direito Tá vindo atrás dele Vai ser muito fácil Burlar essa lesma, mano Ela não anda direito É a ótima escolha, né De um monstro de terror Pra correr atrás de alguém Entrou na salinha De recriação Beleza Olha Achou um cogumelo Ele possivelmente Vai prender ele ali dentro Tenho certeza, olha Tá coletando Todos os cogumelos Beleza Pra que eu não sei O bichinho tá correndo Atrás dele ainda Beleza Colocando todas eles Dentro do cesto Será que vai acontecer Alguma coisa? Opa Abriu mais um negócio Pra mais um cartão E o monstro Tá atrás dele de novo Mano Eu queria muito ver O monstro pegando ele Só pra gente ter acesso A essa jumpscare Imagina só A gente conseguir Literalmente Em cada sala Um cartão diferente Pra gente abrir Outra sala Sabe Vai ser algo Literalmente legal Beleza Chegou em outra sala Usou nosso amigo drone Olha O drone abriu mais uma porta Com mais um cartão dentro Galera Eita mano Caraca Talvez não vai ser tão fácil Assim como eu imaginei Que seria né Tá começando Parece Ficar mais Mais perto né Algumas missões Parece que ele vai ficar Lá na porta Literalmente esperando Você chegar Pra eu pensar nisso E Ele chegou no final Sério? Olha Ele achou mais um cartão No meio das cadeiras Pra abrir literalmente Essa porta E olha Ele lá de novo Bichinha Beleza Tem mais um barco Pra ele fazer Errou o primeiro pulo E era que era um pulo fácil Não era nem um pulo difícil Pra fazer Beleza Passaram Pro dutuzinho Tranquilo Chegou na fase Com um cartão No meio da árvore Parece que os cartões Inclusive são tipo Literalmente Meio que espalhados Por aí também né Ai meu Deus Olha o bicho de novo Eu acho que nessa Nesse corredor O que vai acontecer Literalmente Algo parecido com isso O corredor vai ter Várias e várias missões Pra gente terminar E cada sala A gente vai ter que fazer Alguma coisa diferente Eu acho que vai ser algo Bem desse tipo mesmo Galera Deixa aqui embaixo O que você achou Dessa primeira gameplay Que o seu playtime fez Será que essa gameplay Ficou parecida Com o Guard of Bambam 2 Descobri amanhã Aqui no canal Então passa aqui E não perde esses vídeos